A gente abre a edição de hoje falando sobre a diferença das características sensoriais do café em notas, sabores e aromas. Vamos conhecer as amostras que foram classificadas para um concurso de qualidade de café. O tradicional concurso qualidade em Minas Sul de café chega a sua 27ª edição. Foram três dias de uma profunda análise sensorial. A comissão julgadora avaliou em detalhes todos os quesitos para se garantir um café especial com notas acima de 85 pontos. Aqui primeiramente nós vamos analisar a uniformidade, se todas as xícaras estão iguais, e um conjunto de atributos, que é o conjunto de acidez, corpo, aroma, doçura e que tipo de sabor que ele tem. Ele pode ter sabor tanto de frutas, frutas amarelas, frutas vermelhas, caramelo, chocolate, para o lado positivo, quanto para o lado negativo também, que a gente não tem gosto de borracha, ato estringente, gosto verde. Dos 275 inscritos, 30 vão para a etapa final, sendo 20 na categoria natural e 10 na categoria cereja descascado. Nós estamos aí numa safra, num concurso com muito desafio, devido à desuniformidade, tivemos várias floradas, então teve uma desuniformidade na maturação. Então eu tenho certeza que quem chegar entre os finalistas tem um gostinho especial, porque chegar entre os finalistas e com uma safra com alto índice de dificuldade é muito difícil. Os envelopes com os nomes dos finalistas estavam lacrados e foram abertos às duas da tarde da última sexta-feira na sede da Minasul, em Varginha. Aos poucos, os nomes tão esperados foram sendo conhecidos. Produtores de várias cidades se classificaram para a final. Agora esses cafés vão ser ranqueados de novo, os 10 cereja descascado e os 20 naturais para a gente ir para o dia final da premiação. A lista dos finalistas pode ser consultada no site da Minasul. Os campeões da safra 2019 e 2020 serão conhecidos no dia 24 de outubro. A importância é a gente reconhecer os melhores cafés produzidos na safra 19 e 20 da Minasul. Isso vem reconhecer tanto a qualidade dos cafés e gratificar o produtor economicamente com os seus melhores cafés.